É com muito prazer que estamos começando o nosso primeiro programa da JNTV Especial Mula Preta 2019. A partir de agora, você vai acompanhar tudo o que aconteceu na Sexta Expo Mula Preta. E para começar o nosso programa, nós vamos saber como é que foi aí os preparativos para a abertura oficial da Sexta Expo Mula Preta. Tudo pronto para a abertura oficial da Sexta Expo Mula Preta aqui no Parque de Exposições. Manuel Rocha em Santa Rita do Araguaia. Logo mais à noite, acontece a abertura do Rodeio Show e também o Show Sertanejo com a dupla Luísa e Maurílio. O seu Aguinaldo, que faz parte da comissão organizadora da festa, fala como estão os preparativos para a abertura oficial da Sexta Expo Mula Preta. Olha, graças a Deus está tudo bem, está tudo sob controle. Só está dependendo mesmo do Corpo de Bombeiro fazer o liberal Alvará, porque judicialmente já está liberado. O juiz já liberou, a prefeitura também já liberou, a vigilância sanitária liberou. Então, só está realmente dependendo só do Corpo de Bombeiro. Mas está tudo do jeito, você está vendo a estrutura já praticamente montada, né? Arena, currais, arquibancada, camarotes. Então, está as tendas dos barraqueiros, que é onde vai vender a alimentação e assim por diante. Seu Aguinaldo, quem participa de eventos aqui no Parque de Exposições Manoel Rocha, esse ano vai ter um diferencial. Vai ser diferente a questão da arena, né? Mudou de lugar. Mudou de lugar, nós trouxemos da chácara, trouxemos para a cidade, para quê? Para dar mais conforto para a população que queira vir nos prestigiar. Porque aqui está dentro da cidade, dá para vir a pé, dá para vir de bicicleta, dá para vir de moto e assim por diante. Até aqui no parque nós observamos que tem uma diferença. Antes a arena era montada na parte de cima, diferente do show, agora tudo junto. É, colocamos tudo junto, né? Para quê? Para trazer o mesmo som, trazer o mesmo palco, sem despesa, né? Para diminuir despesa. Então foi por isso que nós trouxemos aqui para a parte de baixo. Em relação ao show de hoje à noite? Olha, não tem jeito de ser melhor, né, Zé Nildo? Porque um show do nível nacional, que nesse da Luísa, não tem como ser melhor. É verdade, fazer uma abertura com um show nacional desse nível, eu acho que é só mesmo para agradar a população. Então por isso que nós estamos pedindo, contando com o apoio da população, tanto de Alta Araguaia, como de Santa Rita e de toda a região, que venha nos prestigiar, venha nos valorizar esse grande show, porque é um show que vai agradar do pequeno ao grande. A abertura do rodeio está marcada para que horas? É, nós acabamos de acertar ali, vamos fazer a abertura do rodeio, uma abertura simples, somente chamando os peões e as pessoas da comissão, e vamos deixar a abertura oficial para o sábado, né, porque amanhã é dia, o pessoal vai trabalhar, então vamos fazer a abertura nove horas, para que terminar o rodeio e o show mais cedo, para que o pessoal possa descansar para trabalhar amanhã. Ok, ó, sucesso! Nós vamos falar bastante na JNTV sobre a sexta Espúrmula Preta, viu? Está aí, está montada a arquibancada, está montada a ferragem praticamente, e só falta mesmo a presença do público. E o público vai vir com certeza, reforça o convite. Se Deus quiser, quero a presença de todos aqui com fé e coragem e Deus para abençoar a vinda e a ida de cada um que esteja aqui presente. E aí, está gostando do nosso programa? Então se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo. Nós estivemos no camarim da dupla Luísa e Maurílio, e agora você vai acompanhar um bate-papo muito descontraído. Seja bem-vinda! Obrigada! A gente queria saber um pouquinho da história de vocês. A Luísa e Maurílio vai fazer cinco anos ainda. A dupla foi formada no Maranhão. Eu não sou do Maranhão, mas me mudei para lá para morar, cantava sozinha e lá conheci o Maurílio. E resumindo, resumindo bem, é isso, mais ou menos. Seja bem-vindo! Muito obrigado, Daniel. Um beijo para todo mundo aí do JNTV. Muito obrigado. E assim, a gente promete um showzão para ver se dá uma esquentada, né? Porque aqui está frio demais! Vamos dar uma esquentada no povo aí hoje. Luísa, como é que explica esse sucesso? Vocês estão estourados em todo o Brasil, estão tocando em todas as emissoras de rádio. Como é que foi o início da carreira? Não, foi fácil. Não está sendo. A gente está rodando muito, assim, sabe? Porque um dos pontos principais, assim, de você levar a música é um dia você está aqui, outro dia você está no norte, outro dia você está no sul, outro dia você está... Então a gente está correndo muito para levar a música, entendeu? Porque a gente está com esse trabalho agora, né? Das participações. É... Mas não é fácil, não. Não é fácil, não. E para você? Ah, cara, é... Assim... A correria é muito grande, né? E... Muitas pessoas veem, assim, pô, eles estão fazendo sucesso, eles estão... É... O pessoal fala que a gente está ganhando dinheiro demais, a gente está rico, mas a gente está trabalhando igual um jumento de carga. Ave Maria! É correndo de um lado para o outro, um dia a gente está no norte, outro dia a gente está no sul. E, assim, sempre para levar a música, plantando, 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 para... Qualquer dia desse a gente começar a colher os frutos. Mas, assim, já vem... Já... A gente já vem colhendo, graças a Deus, muito bem, porque, assim, a recepção do público que a gente tem em todos os lugares que a gente chega, é sempre maravilhoso, a galera cantando as músicas, então, assim, é bem gratificante para a gente chegar nos lugares, a galera está curtindo, e, assim, a gente vê que o trabalho está andando de verdade. Luiz, a gente sabe que o sucesso é uma constante, vocês estão com a música de Sensei, de repente tem outro sucesso, tem participações, enfim, vocês não param também de pensar em criar novas composições, enfim, pegar novas músicas, é isso que funciona com a dupla também, né? É, o tempo inteiro, na verdade, o mercado está muito rápido, né? Então, assim, a gente gravou em agosto, soltamos no final do ano, então, assim, já está chegando a hora de gravar de novo, já, né? Ou de trabalhar mais alguma coisa do DVD que a gente tem. Temos que ver, precisamos de um tempo para parar de ganhar e resolver o que é que vai fazer. E como é que com essa correria toda, esse movimento de estar aqui hoje em Santa Rita do Araguaia, amanhã pode estar em outro estado, enfim, qual que é o tempo que vocês tiram aí para falar com Deus? A gente sabe que você falou aí do Gabriel Diniz, que nós perdemos, está no segundo plano, enfim, como é que é para você, Luiz, essa questão de falar com Deus depois de toda essa correria? Cara, eu acho que oração, ela não necessariamente, você precisa ajoelhar, fechar o olho, botar a mão e eu acho que Deus sabe do nosso coração, eu geralmente, na hora que eu entro no ônibus, eu peço para Deus ir guiando o ônibus, porque tem muita gente ali, né? Eu peço para aguardar a minha equipe, a nossa equipe e eu tenho momentos específicos, assim, eu agradeço muito no banho, não sei, eu tenho essa mania, mas dá tempo, sempre dá, dá maneiro. E você, Maurício? Ah, cara, é como a Luiz falou, Deus conhece o coração de cada um e não necessariamente mesmo precisa ter aquele momento, assim, de ajoelhar, botar a mão e agradecer. Mas, assim, a todo momento, assim, antes de subir no palco, eu sempre agradeço todas as vezes que a gente vai viajar aqui, porque além da gente que está na estrada, tem pessoas que esperam a gente em casa, e a gente pede sempre a proteção de todo mundo, né? Ok, licença aí, não dá para ficar fora do show, né? Não, de jeito nenhum. A licença aí, acho que para mim, não sei para o Maurílio, mas para mim é a música mais importante que a gente já teve até hoje. É uma música que, que, acho que no máximo uns dois shows, sei lá, que eu me lembro que a gente chegou e a galera não sabia cantar, o resto, todos, todos, a galera cantou, todos, sem falta, assim. Foi uma coisa que não tinha acontecido com a gente ainda, para ser bem honesto, assim. E essa de canto a canto que a gente vai, a galera sabe cantar. Então, para mim, a música é a mais importante da carreira até hoje. Projetos para 2019, apesar que nós já estamos no meio do ano. É, então, a gente vai continuar trabalhando esse nosso disco, né? E até o fim do ano, a gente está pensando em gravar alguma coisa. Nada confirmado, nem nada, assim, de certo. Mas a gente deixa, assim, aí o suspense para a galera, né? Enquanto só o trabalho da estrada e também nas redes sociais. Isso. É o que está dando tempo, né? É o que está dando tempo de fazer. É coerinha. Gente, olha, eu tive o prazer de conversar com a Luísa, também com o Maurílio. Ela, com essa voz grave, ao mesmo tempo suave, faz sucesso em todo o Brasil. Gravadoras, som livre, né? A gente sabe que para chegar em uma som livre tem que ter talento, né? Sucesso, enfim. E é o que eu desejo para vocês, que vocês continuem sendo assim como estão recebendo a gente aqui no camarim de vocês e fazendo sucesso por todo o Brasil, viu? Obrigada. Desejo um beijo para vocês. Obrigada pela visita aqui no nosso camarim. Prazer em falar com você. Obrigado. Maurício, obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal que assiste o JNTV. Um beijo para vocês e, assim, continue acompanhando a gente aí nas redes sociais. Jantar é teu nome, né? É. Homem é chique, rapaz. Homem é chique. É. Não, gente, um beijo para vocês. Dá uma palinha para fechar, então, com licença aí? Vai. Bora. Eu vou bater na porta dele, vou dar na cara dela. Eu vou sair entrando pela casa cadela. Mentira. 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 Eu vou beber, 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 ouvindo o disco da Marília. E aí, galera? Aqui é a Luísa. Aqui é o Maurílio. Nós também estamos no JNTV. Com o nosso amigo José Nildo. Um beijo. Um beijo. Valeu. Obrigada. Estamos de volta no nosso especial 2019 da Sexta Espômula Preta. Os bastidores. Você que esteve lá, acompanhou as atrações da Sexta Espômula Preta, mas não teve oportunidade de ir ao Camarim, enfim, você vai poder ver tudo aqui no nosso programa. Acompanhe agora o nosso bate-papo descontraído com Hugo e Guilherme. Eu converso agora, não com uma promessa, mas com uma dupla de sucesso, Hugo e Guilherme, no pelo. Prazer, seja bem-vindo. Prazer, Daniel. Tudo bem, cara? Tudo ótimo. Prazer pra gente estar aqui no JN. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pelas palavras. Cara, o sucesso tem sido uma consequência, assim. A gente nem titula tanto assim, mas, cara, trabalhando o Brasil inteiro, você vai trabalhando, trabalhando, as coisas estão acontecendo. E a gente vai sem ver no pelo, né? Bora sempre. Seja bem-vindo. Obrigado, cara. Obrigado pelo carinho aí. Daqui a pouco tem a gente, né? Ao vivo e no pelo, rapaz. Olha, como é que é pra vocês fazer sucesso? Eu sei que vocês já têm um tempo de cagueira, já têm um tempo de estrada, mas agora vocês estão colhendo mesmo esse fruto maduro, delicioso e gostoso da música sertaneja, né? Cara, incrível. Deus tem nos abençoado bastante, assim. A partir do momento que a gente se apegou a Ele, que a gente teve fé, a nossa vida mudou bastante. E eu costumo dizer, cara, que são consequências do trabalho, são consequências do amor pela música, né? Eu acho que a galera cantar o nosso disco inteiro igual tá cantando no Brasil, cara, a gente chega nos lugares, a gente fica meio assim, a ficha ainda não caiu, né? Mas é uma coisa bem bacana, porque o Guilherme veio de uma formação de cantar coisas que a gente gosta, de uma coisa bem diferente, né? Uma coisa intimista, mas nossa. E deu muito certo, cara. A gente não imaginou que fosse dar tão certo em tão pouco tempo. E como é que surgiu essa parceria, Guilherme? Cara, a gente criou uma amizade, a gente se conheceu pela música, através da música, e a gente criou uma amizade muito grande, e a partir daí a gente começou a amadurecer a ideia de formar essa dupla, né? A gente gravou o nosso primeiro DVD em 2016, foi a primeira vez que eu subi no palco, eu não cantava antes, ele já cantava, né? Então foi o meu primeiro projeto, foi o Guilherme, a gente gravou o primeiro DVD em 2016, graças a Deus também, até hoje. Quem cuida do repertório de vocês? A dupla mesmo? Nós dois, nós dois. Eu acho que tanto eu quanto o Guilherme, assim, eu sou um pouco mais antenado. Toma uma cana, né? E vai escutando alguma coisa. Eu fico mais ouvindo música o dia inteiro, assim, cara, eu recebo muita coisa, ele também. E aí no final a gente vai ali somando, fala, cara, eu ouvi isso, a gente vai, como tá todo dia na estrada, você vai no camarim, a gente vai mostrando, a gente chega sempre um pouquinho antes, fica depois, e vai ouvindo. Mas sempre nós dois juntos, cara, a gente é muito ligado e muito parecido, né, no gosto musical. Bom, e depois dessa correria toda, dos bastidores, do palco, da estrada, o momento pra falar com Deus? Sempre, antes, antes do show, durante, depois, no meu quarto, em todos os momentos da minha vida, eu acho que eu tenho o melhor amigo de todos, ele pra mim é tudo. Uma música que não pode faltar no show. Hoje é o namorado da reserva, né, hoje é o nosso cargo-chefe. Você vai ver a pessoa lá, tudo cantando aí, se Deus quiser. No pelo namorado da reserva, né? Nossa Senhora. Gente, olha, tem um monte de pessoas aqui querendo falar com o Hugo e Guilherme, claro que a gente vai liberar eles também. Prazer ter falado com vocês pra JNTV, é sempre, eu entrevisto inúmeras duplas nesse país, do Brasil, mas cada artista que a gente entrevista é uma surpresa em vocês, é uma surpresa boa. Obrigado, meu irmão, eu que agradeço, cara, conto sempre com a gente, estamos sempre à disposição, o Guilherme é seu, fica à vontade. Obrigado pelo carinho aí, tamo junto. Vamos encerrar com uma palhinha, rapidão? Bora! Amante não, respeita ela, minha namorada reserva, ia, ia. Após a premiação da Rainha da Sexta Espúrmula Preta, nós conversamos com a vencedora. Acompanhe a matéria. Como é que foi pra você vencer essa etapa? Olha, eu não imaginava, né, e eu quero agradecer a todos que me ajudaram nessa jornada, que foi difícil. Como é que foi a sua campanha? Foi bem difícil, porque eu trabalho, e quase eu não tinha muito, assim, sabe, mas graças a Deus, eu já tive muito apoio, então, foi o esperado aqui, eu nem sei o que falar. É uma emoção diferente? É diferente. Foi quando você não imagina, assim, né, despeguei de surpresa, mas eu quero agradecer a todos que me ajudaram, quero agradecer o Grupo Rocha Dourado, agradecer a todos. Você já contava com essa vitória? Não imaginava. Mas tinha trabalhado duro. Trabalhei duro, vixe, eu peguei no batente mesmo. Tá certo, então parabéns pelo título. Obrigada, obrigada a todos que me ajudaram, vim de coração. Estamos de volta com o nosso especial Expo Mula Preta 2019. Eu quero aqui fazer um agradecimento especial ao seu Agnaldo, né, e também Agnaldi, e toda a comissão, Tiago Rezende, né, toda a comissão organizadora da sexta Expo Mula Preta. Agora você acompanha como é que foi a conversa da gente com a dupla Fred e Gustavo. Fred e Gustavo, essa dupla de sucesso em todo o Brasil, eles se apresentaram na noite de sábado. Acompanhe a matéria. Eu converso agora com essa dupla de sucesso, Fred e Gustavo, que se apresentaram na noite de sábado na sexta Expo Mula Preta. Sejam bem-vindos à Santa Rita do Araguaia, sejam bem-vindos à JNTV. Opa, pra gente é um prazer estar aqui pisando nessa terra. A gente quer agradecer o carinho que a gente foi recebido aqui por vocês. Muito obrigado por esse carinho, espero que vocês tenham gostado do nosso show. A gente, muito ansioso, né, pra estar aqui fazendo esse show, preparando um show incrível, com muito carinho pro público. Então, tenho certeza que a galera vai gostar, com certeza. Tudo bem? Prazer pra gente estar aqui, muito obrigado, viu? Agradecer a todo o pessoal responsável por Fred e Gustavo estar aqui hoje. Agradecer a todo o público que veio e compareceu e curtiu junto com a gente aqui. Muito obrigado mesmo. Um beijão pra vocês aí, valeu. Como é que tá a carreira de vocês? Sucesso, faxina, tem acorde aí, enfim. São vários os sucessos da dupla. Começaram a colher agora esse fruto docinho, que é o sucesso? Isso, tamo trabalhando, né? Na verdade, trabalhando bastante. Eu acho que o sucesso é isso, é muito trabalho, né? Então a gente tá aí colhendo alguns frutos, sim. Graças a Deus a faxina é uma música que a galera tem gostado muito, né? Teve a participação de Simone e Simária. Então pra gente é um prazer estar cantando essa música no Brasil inteiro. Acorde aí, bonde dos solteiros, dama da noite, ex-gordinha. Vários sucessos, graças a Deus que o Fred Gustavo tem, mas estamos trabalhando muito pra chegar no nosso objetivo. Se Deus quiser, vamos conseguir. Demorou chegar esse sucesso pra vocês? Rapaz, nós estamos atrás dele ainda, não chegou ainda. A gente tá conquistando devagarzinho. Mas é como o Fred disse, a gente tá trabalhando bastante, fazendo show no Brasil inteiro. E isso que importa, a gente tá muito feliz com a nossa música, tocando em todos os lugares. Inclusive hoje aqui é uma realização, né? Na pontinha do Goiás aqui a gente não tinha vindo ainda, então hoje é muito legal estar aqui. Eu pergunto, Fred, sabe por quê? Porque a gente vê que vocês têm muito acesso no YouTube também e a agenda do show não para, né? Eu perguntei por isso, né? Graças a Deus, cara. Graças a Deus trabalhando muito, né? Como o Gustavo falou, a gente vê nossas músicas tocando no Brasil inteiro, né? Então isso é o bacana, porque a gente sempre batalhou pra isso, né? Desde pequeno, cantando, realizando cada sonho, de pouquinho em pouquinho, cada degrau. E chegar aqui hoje, mais uma festa, tamanho dessa festa. Então pra gente é um prazer, ontem esteve o Hugo e o Guilherme. Então assim, carimbando a marca do Fred e o Gustavo nesse evento que é tão importante aqui pra divisa do Goiás com o Mato Grosso. Então estamos muito felizes. Nós estamos aí passando praticamente o meio do ano. Projeto pra esse ano ainda. Tem algum projeto, além de material no YouTube? Muita coisa chegando. Fica ligado aí no nosso canal do Fred e o Gustavo aí. Já já tem novidade aí. E o que não vai faltar hoje no show? Faxina. Faxina, assim ó. Eu vou trocar seu sentimento de lugar. Na cama que ele congelou, vou botar fogo. O que ele amarrotou eu passo comigo. Não tem espaço pra você lembrar de outro. Até lá. E daí o Fred e o Gustavo. Só a última pergunta. Um momento pra falar com Deus depois de toda essa movimentação. Faço sempre essa pergunta pras duplas dos artistas que eu entrevisto. Um momento pra falar com Deus depois de todo esse movimento, de todos os bastidores de vocês. Cara, Deus é em primeiro lugar pra mim em tudo. Onde Deus estiver, eu tô. Onde Ele não estiver, eu não tô. Isso é pra mim. Eu levo pra minha vida isso daí. E pra você? É tudo, né? Deus tá aqui, tá aqui, tá aqui. Deus tá em todos os lugares. É onipresente, onipotente. É a nossa força, é o que rege o mundo. Então, com certeza, é a nossa proteção, nosso escudo. Então, Deus tá no nosso coração. Muito bem, gente. Olha, eu tive o prazer de conversar com essa dupla de sucesso. O nosso Fred e o Gustavo, que se apresentam daqui a pouquinho no palco principal da Sexta Espôrmula Preta. Deus abençoe a carreira de vocês. Valeu, gente. Obrigado pelo carinho. Espero que vocês tenham gostado do nosso show. E se Deus quiser, a gente se encontra mais uma vez aí, tá bom? Beijo, fique com Deus. Valeu, Gustavo. Valeu, galera. Beijão. Muito bem, estamos de volta com o nosso especial Espôrmula Preta 2019, né? Esse evento que aconteceu no Parque de Exposições de Santa Rita do Araguaia, de 11 a 14 de julho. Mais uma vez, eu sou muito grato e quero agradecer mesmo ao seu Aguinaldo e também o Aguinaldinho, né? Que nos deram a oportunidade de estar lá também trabalhando junto com eles nessa festa que foi realmente um sucesso. Após a premiação, nós conversamos com o Murilo Gracino, né? Ele foi o campeão de rodeio da Sexta Espôrmula Preta. Eu converso agora com o grande campeão da Sexta Espôrmula Preta, o Murilo, que vai falar pra gente dessa emoção de ter vencido aqui a Espôrmula Preta. Como é que foi pra você vencer esse aí campeão aqui da Sexta Espôrmula Preta? Ah, sempre é muito bom, né? Vencer um evento grande, gostoso que nem esse, né? Que o público vem junto com a gente, né? É, só tem que agradecer a Deus mesmo. Tá. Qual foi o valor do seu prêmio? Cinco mil reais. É o primeiro prêmio que você fatura ou você vem sempre faturando aí no mundo do rodeio? Ah, eu venho faturando sempre, mas esse ano tava um ano difícil pra mim, não tava dando certo. Graças a Deus, a gente vai treinando, aperfeiçoando e deu certo, né? Como é que você define a Espôrmula Preta? Ah, foi show. Público show, organização 100%, só tem que agradecer mesmo. Foi difícil, Murilo? Ah, fácil não é, né? Mas graças a Deus, certeus foi certo, aproveitei, né? E deu certo, graças a Deus. Parabéns. Obrigado. Sr. Aguinaldo, primeiramente, parabéns pelo evento, a gente sabe dessa luta, que o senhor, juntamente com o Aguinaldinho, toda a comissão organizadora, mas a festa realmente foi um grande sucesso e a gente, juntamente com a JNTV, estamos aqui para parabenizar e desejar sempre boa sorte. Bom, muito obrigado, Zé Newton, muito obrigado à população de Altaraguá e Santa Rita e sim, e a todos os visitantes que vêm nos prestigiar, né? A gente só tem que agradecer a Deus, aos patrocinadores dos prêmios, ao pessoal que patrocinou as faixas, ao pessoal que comprou o seu ingresso. Então, a gente só tem que agradecer, primeiramente, a Deus e a toda a população e a vocês que dão os apoios nas rádios, nas duas, não posso falar só uma, mas eu tenho que falar das duas, que me deram o apoio, que toda hora que eu precisei vocês estavam junto com a gente. Então, muito obrigado, muito obrigado mesmo de coração. Após esse sucesso, eu pergunto, como é que foi pensada a realização desse evento? É, a gente trocamos ideia, mas meu filho, né, porque a respeito da rodovia não dá nenhum jeito, e a gente resolveu trazer aqui para Santa Rita. Eu acho que nós acertamos a mão e vamos dar continuidade, se Deus quiser, ano que vem, estamos aqui de novo, se Deus quiser. Bom descanso agora, viu? Obrigado, se Deus quiser. Eu converso agora com o Tiago Rezende, que faz parte da comissão universitadora da Sexta Expo Mula Preta. Tiago, um balanço da festa. Olha só, em relação ao balanço, é positivíssimo, nós temos que agradecer a todos os comerciantes que acreditaram no nosso evento, e o mais importante, cada pessoa que esteve aqui, que acreditou que essa festa seria um evento de família, porque a nossa família produziu isso daqui, acreditando num bom resultado. Tiago, fala para a gente da programação do domingo, como é que foi a programação do domingo? Olha só, além dessa programação que a gente já tinha em relação ao rodeio, é muito importante a gente ressaltar que hoje houve o leilão em prol da APAI, houve o almoço em relação ao asilo de Santa Rita, então a gente não tem uma festa só para o ganho de capital privado. Nós temos uma preocupação social muito grande e que tudo foi objetivado positivamente. Tiago, a quem vocês atribuem o grande sucesso da festa? Olha só, nós atribuímos o resultado dessa festa a cada pessoa que participou, porque foi muito importante. Se nós não tivéssemos essas pessoas aqui, essa família, o pai, a mãe e o filho acreditando no bom resultado da Espômula Preta 2019, esse resultado não viria. Então o resultado é de cada pessoa que acreditou no nosso trabalho em 2019. Sucesso e bom descanso. Eu agradeço todo mundo que veio aqui, eu agradeço cada pessoa e em 2020 o resultado ainda será maior, muito maior, pois 2020 espera. Muito bem, meus amigos e amigas, chegamos ao final da nossa primeira edição do especial Espômula Preta 2019 pela AJN TV. Você que gostou desse programa, por favor, se inscreva no nosso canal, dá o seu joinha e compartilhe esse vídeo. Quero agradecer ao seu Aguinaldo, ao Tiago Rezende e também ao nosso amigo Aguinaldinho. Um beijo a todos, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima edição. Eu tentei, eu lutei, fiz o possível.